E chega a noite a gente briga, você me ignora No outro dia chora e pede pra voltar E dentro do apartamento, o acerto de contas Todo seu sofrimento eu faço acabar Pra curar essa sua loucura, o remédio é te amar Essa que você fez, essa é a que você fez no sonho? Sonhei com ela E foi até engraçado que ela, mas depois eles me ajudaram a terminar ela Esse refrão ele veio todinho no meu sonho E no sonho era o Bruno Marrani cantando Só que ela não era essa pegada a música A música era tipo um bolero, uma música mais lenta E no meu sonho era o Bruno Marrani cantando essa música mais lenta Tipo um bolero Aí eu acordei e lembrei do refrão Falei, não, peraí Peguei e gravei o refrão dela E depois eu fui terminar com o João e com o Walter E a gente acabou gravando a música Fizemos videoclipe, tudo soltamos Você participa da música? Participo da música Cantando Falando em João Lucas e Walter Filho Você tem outras músicas que você compôs pra eles A primeira foi Espaço Sideral Outra música que eu Até hoje eu sou muito agradecido por ter escrito Na época eu acho que era uma letra Bem avançada Pra época E eu tava começando a compor A Espaço Sideral Foi uma das primeiras músicas que eu registrei Inclusive Foi uma das primeiras oito músicas que eu registrei na época E nessas primeiras oito músicas Já acertar alguma coisa pra alguém gravar E na época João Lucas e Walter Filho Que tava vindo numa crescente Muito boa Eu fiquei muito lisonjeado Assim de ter gravado A Espaço Sideral tem um pseudônimo Um subtítulo É Feito Uma Estrela Feito Uma Estrela Aí eles acharam melhor trocar o nome Pra fazer um subtítulo E ficou bacana mesmo Espaço Sideral Até hoje só chamamos Espaço Sideral Qual outra música você considera de bastante relevância Dentro do seu catálogo de compositor Aliás assim Você compõe hoje com muita frequência Você compunha mais E hoje pela correria você compõe menos A outra música foi Abelhas Que também tá nesse bolo das oito músicas aí As primeiras músicas minhas que eu registrei Foi gravada pelo Conrado Alexandro na época É uma música que destacou eles no estado inclusive E é uma música que eu sempre tocava assim Lá em Bela Vista ainda O pessoal sempre gostou muito Até que um dia eu conheci o Conrado Tavam no início de carreira Acho que eles não tinham nem gravado nada ainda E gostou demais dessa música E eles resolveram gravar Você lembra um pedacinho dela? Não quero mais sofrer Por amores e ser tudo em vão Não vou esquecer você Pra limpar o meu coração Não quero mais sofrer Por amores e ser tudo em vão Não vou esquecer você Pra limpar o meu coração Você é um daqueles artistas então Que começou sua carreira como compositor Como compositor na época Comecei como compositor Até eu achei que eu ia me destacar muito mais Como compositor do que como cantor Porque eu sabia que o mercado era muito disputado Tinha muita gente boa até hoje Tem muita gente que canta muito Que tá fora do mercado Assim não faz o sucesso que merecia né Então eu tinha isso na minha cabeça Falei não Eu gosto disso Meu dom é escrever música E eu vou bater forte em cima disso E eu comecei como compositor Aí eu ter conhecido meu empresário A gente ter começado um projeto Ter dado certo Foi realmente consequência De um sonho que a gente tava batalhando E benção de Deus Mas eu comecei como compositor E você hoje tem tempo de compor ainda Ou você tá mais Então a correria né Tira um pouco o foco da gente Mas eu deixei assim A composição Uma coisa mais à vontade Uma coisa mais tranquila Hoje graças a Deus A gente tem uma vida melhor né Da vida que eu vivi em Bela Vista Melhorou bastante Então eu deixei a composição A vontade assim De Deus mesmo Falei não Agora você vai escrever uma moda Bruta E eu pego o violão Falei não Hoje vai sair uma paulada Só que claro Meu estilo de composição É Às vezes não acompanha muito o mercado Hoje em dia o pessoal Grava coisas mais comerciais né Então eu já não sigo o mercado Eu gosto de escrever o que vem no coração Eu gosto de escrever o que vem na cabeça E às vezes até as minhas composições não encaixam com outros artistas Encaixam mais comigo mesmo Ou com outros artistas que tem essa minha percepção de música Então eu já não levo a minha vida mais as minhas composições como comércio né Eu já não tenho isso na minha cabeça Eu componho porque eu gosto É Aproveitando aí Você pode mostrar uma música inédita sua Que você não gravou Que ninguém gravou Mas que é uma que você deseja colocar no próximo trabalho Ou quem sabe lá na frente Mas é uma música que você tem um carinho Porque sempre tem aquela música que a gente compositor tem ela com carinho Mas que não chegou o momento de mostrar né Não precisa mostrar toda Mas tem alguma assim especial que você ainda não gravou Que você pode mostrar um pedaço Na verdade tem várias Que eu tenho o pensamento de gravar futuramente um disco Ou um DVDzinho Vai depender de como vai estar a minha situação mais pra frente É Gravar um trabalho só de composições minhas né Assim como foi o primeiro O primeiro teve 11 composições Foi um CD quase totalmente autoral E eu acho que isso é importante Até pra carreira de qualquer artista Se compõe Tem que realmente mostrar o trabalho dele Porque isso é o sentimento do artista Então acho que tem que ser mostrado E eu quero fazer esse trabalho Então eu já estou selecionando várias músicas aqui Ou vou cantar uma aqui Onde eu vou me estar Quando vou se entregar para outro amor que era meu Será que eu vou chorar? Quando alguém me ligar para avisar que esse matrimônio já aconteceu Chego a arrepiar Só de imaginar ele te carregando no colo Na lua de meu Será que vai lembrar Das promessas e juras de amor que eu fiz ao seu amigo Naquele motel Vou estar aqui bebendo Caído em algum bar Chorando igual criança Que a mãe não deu de mamar Desse meu desatino Só Deus pode me curar Põe o Zé Rico Agora que o amado já vai furar Onde eu vou estar Muito boa É muito boa Para a gente finalizar Qual é a mensagem ou o conselho Ou o incentivo que você pode dar para os compositores Que estão começando Que esse nosso quadro justamente É para mostrar aqui a história de um compositor de sucesso como você É muito parecida com essa deles que estão começando hoje E o que você pode dar de sugestão Ou de conselho para eles que estão começando agora É, apesar de eu não ter uma carreira gloriosa como compositor Assim, a gente tem vários trabalhos As minhas músicas acabaram fazendo sucesso comigo mesmo Assim, né Um sucesso de termos nacionais Assim O que eu tenho a aconselhar É que o compositor ele escreva com coração Escreva com sentimento Mesmo que ele Se ele não tem uma inspiração Se ele não tem um tema Mas a música às vezes realmente só vem na cabeça Mas que ele tem que escrever Pensando em agradar as pessoas E pensando em fazer sucesso com a música Não é só dinheiro Porque eu estou vendo muitos compositores Que só estão pensando em ganhar dinheiro E não estão pensando no sucesso da música Então, estou vendo panelinhas de compositores aí Fazendo música Mandando para 20, 30 artistas E quantos mais gravarem, melhor Então, desse jeito a música nunca vai fazer sucesso Eles vão ganhar dinheiro na liberação Mas a música não vai fazer sucesso nunca Assim, com vários artistas cantando Ele tem que pensar no sucesso da música E tem que pensar na mensagem que ela vai levar No coração das pessoas que estão escutando E esse é meu conselho Rádio Ou seja liberal Cuidado Boa Boa Sabe Boa 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 Obrigado.